Bom galera, aqui é o Cacabano Maraquiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal de Rockshake. Galera, no vídeo hoje estamos aqui para o novo Mestre Mandô. Sim, agora a gente tem um estagiário que nesse vídeo pelo menos vai fazer a função do Majô, que é dar as ordens. Então, esse estagiário é o Koala. Fala aí, Koala. Coé, rapaz. É o cara mais Disney desse Rockshake, galera. Vai dar muito errado isso. Então, vai ser muito divertido, tenho certeza. Então, galera, já sabe, já deixa aqui o like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Eles vão com o código CABE na loja logo e você ganha 6% de desconto. Então, bora lá para a partida e só bora. Oh yeah. Bora lá, hein, galera. Quando eu falar já, alta, hein, vai. 3, 2, 1 e já. Ó, é eu, Capitão P-Line, contra o Rex, Vixor e Raon. E o Koala lá, como espectador. E aí, gente, como vai vocês? Tão bem, e você, o Koala? O chão tá bem não, porque ele é lava. Ah, beleza. Pelo anu e coça a parede. Não, eu caí. É, pelo anu. Nossa, eu ia encostar nessa bola, mano, só que eu falei, não, eu não vou. Eu quase fui para o chão. Vai, time, eu confio no 6, hein. Confia nao. Que isso? Eu sou o Koala. Tirei. Faz o gol aos caras, mano, achando que vai fazer gol assim. Que isso, respeita o time laranja, pô. Menospreza na equipe. Sim. Vai, time. A gente tá na maior humilde aqui, tá ligado? Eu sou o Koala. Sempre. Boa, boa. O Disco é lava. O Disco é bola. O Disco é bola, você tá falando ou não? Não, eu também. Eu tronei. Ah, eu pergou, só mandei. Não, eu pensei que quando ele falou o Disco, ele se referiu a bola, tá ligado? Não, não, relaxa aí. O Disco do Rock, sei lá. Vai, vai pro seu gol azul, vai, fica lá um pouco. Ô, noco. Qual é? Não, pode voltar. Não, ah, pra fora, ainda bem. O Raon peso que era o time inteiro. O Koala, ele é um mestre muito parado em se comparar com o Major, tá ligado? É estragéria. É estragéria. Putz, 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 putz. Vou aumentar o volume do Koala, que eu quase não esqueci. Falou, morreu, tá ligado? Ó, é, a bola tá chegando lá, né, gente? Azul, pode se mexer. Não, azul não, o Bobão, o Bobão. Quem é o Bobão? É o Regis. Ah, então é exclusivo agora Xbox. Vai, voltou tudo. É as ideias do Koala, véi. Tá, sai. Tem que ajudar as necessidades. Ô, louco. Qual é? Que problema, mano. Ô, Vixor. Vão lá, capitão. Eu morri. Ah, é verdade. Igual. Boa, Tibi. Ah, bom, bom. Que isso. Aí volta. Eu só acho que Koala deu vantagem para o Rex, hein. Agora todo mundo volta. Beleza, beleza. Ó, o teto é lava. Vá, estagiário. O teto é lava? É. Aí, galera. Quem quer ir lá no teto? Vai lá fazer o Silly, galera. Vocês vão fazer o Silly. Vai lá agora. É o morro, hein. Ó, do teto expandiu para as paredes. Ih, parei dela. É. Ah, tá, é. Ô, louco. Que? Todo mundo ficou com medo de ir na bola aí. É, todo mundo... É, que é verdade isso. Pode bater na parede, mano. Se liga aí. Fazer bem que a explosão me ajudou lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Pô, velho. O cara foi empurrado com a explosão. A bola é lava, hein. Vixe, é os caras. Vai, vai fazer... Quase, hein. Vai, vai fazer que voltou. Ó, alguém chutei. Esse aqui tá quase parecendo... Parecendo chão e lava do que... Tudo é lava para o Koala. Cabeça e bola é lava, tá ligado? Não vai. Não vai falar daqui a pouco o carro é lava também. Ó, o boost quebrou, hein. Boost ligado a 100%. O que 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 tu matou? Pensei que não é para soltar. Foi boa. Ai, minha amiga. Cadê o boost? Tem gente que eu tô soltando boost não, mano. E cadê o boost? Eu queria a panada não, mas o Rektor também não tava soltando. É, eu vi isso daí. Eu não entendi. É, boost é o negócio sempre assim. É, tá achando que é fácil. Nossa, eu quase erro isso, mano. Eu não parei de soltar um minuto, galera. Tem que ter interpretação. Pshum, no ângulo. Pshum. Fica de olho na ordem. Ó, ó, ó. Tem que ficar em cima do boost aí em cima. Claro. 3, 2, 1. Eu buguei. Vai com a buche. Ficar em cima do buche? Ah, eu tô morrendo. Já era. Eu pensei que era pra tipo soltar a buche, alguma coisa, tá ligado? Eu não sabia que era pra ficar tipo... Eu fiquei bugado, mano. Cê é doido. Eu buguei muito, mano. Esse estagiário é foda, hein, vai. Má, time. Eu, cê, 3, 1 aqui tá meio difícil um poweramp aí. Nossa, cê é bom. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos lá, rei. Vocês não podem encostar mais na bola. Pshum. Pshum. Vai, capitão. Chuta no gol. Doica, capitão. Golaço, capitão. Eu sei lá, eles podem se matar pra defender, fazer o gol, mas solta uma vez. Uma vez mesmo. Ah, beleza. Eles viram vivasso de capitão, mano. Tadinho de capitão. Tem uma vida? Que isso? Vai ficar nisso até amanhã. Oi, de carta branca, rapaziada. Qual foi? Olé. Que isso? Caraca. Estou até lagando aqui. Voltou. Vá lá, capitão chuta. Oito, né? Não, voltou todo mundo, velho. Não, o barul, o barul morreu, velho. Por que, mano? Você fala que voltou ao normal, voltou todas as ordens, mano. Ah, eu queria trocar, mas não deu, velho. Tá, eu me interpretei mal, trolei. Sou estagiário. Sou estagiário. Beleza. Fala, capitão. Confira isso aqui que off. Vou para a direita, hein. Peraí só um pouquinho, só para ter certeza que não era o koala mesmo que tinham falado. Peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Trollaram. Só isso. Trollaram, trollaram. 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 Trollaram, trollaram. Trollaram. O que é do passe, Vixx? Faz passe, tá no meio Nossa! O capital foi muito empurrado agora Não, Trav Ok Nossa, nossa Ó, quando eu chegar em 4 e 30 Eu vou escolher alguém pra sair do time laranja É só ser uma coisa Se escolher, eu é mancada Porque eu sou a telinha da Eu tô gravando, obrigado Tive uma ideia melhor Ó, quem tiver Tipo, mais perto do gol Laranja, do time laranja Vai sair quando chegar em Aí, Fellay, você aí Ah, vai chegar a 4 minutos, beleza Tô confiando vocês aí na defesa Tá Vai lá, galera Confio em vocês aí Vamos ver, vamos ver Tira essa bola daí Se fizer um gol Aí, eu acho Marcaram, faltou nem um segundo E agora? Falta um segundo Não, não, acabou, cancelou Não, acelou Ah, eu acho que eu tenho que cancelar não Tem, tem Tem, 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 tem Aí, ó Vai ser o Capitão, tá ligado? Não, não, não Não, aqui tinha menos um lá Tipo, show a lava de novo, né? De novo? E agora é estátua já, né? O que é o Vixtor? O que é o Vixtor? Não, tá Cacau, você tem que defender ele? Eu sei Só tem que... Saber quando voltou, só isso Voltou É, tipo... Nossa, que é tu esperto aqui Nossa, já Ai meu Deus Nossa, que é isso aí Ai meu Deus Nossa, que é isso aí, já daí agora Vai pelar, todo mundo no meio plane E, e Mais uma pelar Mais uma pelar Mais uma pelar Vou contar uma história Vai, capitão Vocês fiquem esperto, tá? Vou contar uma história Tá Ninguém quer saber dessa história Hahahaha Que bom Acaso Hoje tava lá Eita Uaaaa 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 O cara... O cara me cagou Só pra você não contar o... Exatamente O contra ainda Inclusão, inclusão Meu Deus Vai, conta aí Vai, conta aí Ele falou... Ô galera, é uma estátua Que isso? Marron O rapaz, a gente morreu Ele falou Fica estátua Aumenta o volume do microfone, por favor Hahahaha Tá, voltou, voltou Meu Deus Doisinho ruim Com o que? Sem dia nada Mano, na primeira vez que eu morro Meu Deus Vai, vista Meu Deus Tadinho Eu não sei o que fazer nesse modo Vixi, vou ter que ajudar o time azul, né Fazer gols, tá ligado? Tô rindo Ah, então quer dizer que agora o time azul vai te pagar um certo dinheiro pra você ajudar eles É, ué Tá achando que é barato? Esse estagiário sendo... Sendo influenciado, mano Não, não Não, é O time da G2 Não é isso Os caras tão fazendo gol, quase gol contra e você quer ajudar eles ou... Ou qual? Não, não é Não, não é Não, mas na moral, fique espelho Tô zoando Tô zoando Tô te esperando essa história Tô, hoje tava lá na escola, né Tô, hoje tava lá na escola, e tal É isso Não, eu tronei É isso Eu tô entendendo nada que ele tá falando Que nada é doido Eu tô tentando entender a roupa coisa Os caras acharam que vim tocar na bola Cheiro cola, velho Chuta o bobão Cadê o Rex? Cadê o Rex? O Rex O Rex O Rex O Rex, vem cá, velho Eu preciso te bater, velho Eu quero um abraço, Rex Um abraço Um abraço Um abraço Uma bola Boa, velho O Rex Ah, que isso, que isso Que isso, que isso Que isso Não ligo pra você Caralho Tá, mas Tem que ligar pra partida É, tava todo Passa o número que eu ligo Tava todo mundo aí na traça ali do Rex Dá um abraço pra ele Rau, lá Eu fiquei te olho Não, mas aqui Eu não considero ele bobão O Voltou, já Voltou Por isso que pra mim ele não é bobo Voltou não Voltou não Voltou Oxe, tá não Vamos achar o Rex Ele tava perseguindo você ainda On' te lobando O que? Tá extra voando P-Line Rags Todo mundo morreu Todo mundo se mexendo Deus do lado Pagaram de dois Pagaram de dois Nacho Não, Meu Deck Só que tipo Todo mundo se mexendo O time a sul pode voltar inteiro depois do show A gente tava segurando o tempo aqui Boa Capitão! Cara, olha esse golaço Pressão, pressão Especial da série B aí, mano Que isso hein Capitão Xa Humilde, não sou do G2 Xa Vai lá Capitão, tô à direita Eu tô na RLCS Ah, os caras ficam zoando hein Xbox aí Xbox não foi eu Pinte, pinte, pinte Nossa Ah não, Kickstarter Caca, caca, caca Oeeeeee O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do nada a X começou Ó, ó Caraca, então Cê bicho tô bonito Pera aí Eu até tentei defender mesmo assim Eu acho que a X tem que tá fora agora hein Não, faltando 30 segundos 30 segundos quando eu tiver acabando A X volta Ô louco Mas tinha que dar um gol pra eles Não tô nem aí Tem que obedecer o Messi infelizmente Calma, pagou de coisa véi Sai Não, pai Pera aí, dá Volta que faltar 25 Não, eu não consegui dar um toquezinho Capitão Calma véi, fechou em lava Uh Fica volando hein Fica volando hein Pela aí Nossa, marcar é gol O Vixx, o Vixx tá morreu Nossa, bela Não, não contou não né Porque já voltou Acabou Capitão Capitão marcou gol Vou dar fake Vou dar fake em time Dei fake Dei fake Tô trolando aí Cê é muito trolando hein Cacá Acho que não tem essa penalidade não Oi? Penalidade? Que? Cacá trolando Ai, Shun lá Eu não sei Tá, Shun lá véi Tá, agora fechou Ai, 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 ai Morreu o time azul inteiro Só queria avisar isso Cacá salvando Voltou, voltou, voltou Cacá só? Só a chupa Team laranja, voa pro gol azul Nossa, dei misclick Dei misclick Não Vou pro gol azul, time laranja né Cacá Ah tá Me esqueci, eu tô morto Ah, vou lá no Xbox não É Esse Brigadeiro Eggman foi lá e marcou É uai O time laranja vai voar direto pro azul Eu não tinha escutado Eu não tinha escutado Tá, mas cês vai voar de novo, pô De novo? Pô Ai galera, enquanto eles chutam Ai team, tô todo mundo Eles vão errar, se liga Deixa o Brigadeiro Eggman Boa, capitão Ai, foi o azul, acho que que ganhou Ai, foi o azul, acho que ganhou Ai, foi o azul Ai, foi o azul Ai, eu ganhei Eu ganhei Eu acho que o povo dos comentários tem que falar O que acharam desse estagiário que o mestre mandou Hein O que cês acharam hein galera Diga ai nos comentários Chegou comenta Notinha pra ele hein Tem que ter mais punição Que? Tem que ter ideia não Não, é o smartphone Ah, beleza Ah tá Estagiário está aprendendo ainda galera É, mas Bom Galera Esse vídeo foi o mestre mandou mais diferenciado ai É difícil de gravar isso porque é difícil de juntar galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela participação de todos Qual é igual disso Em verdade Desculpa que eu só disse Então galera, muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis Tchau 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 Tchau